E aí, pessoal, tudo bem? Nesse Alura+, eu vou falar aqui para vocês sobre o JavaScript Strict Mode. Mas o que é esse Strict Mode do JavaScript? Bem, Strict Mode é uma palavra em inglês para modo estrito. E o que esse modo estrito significa? Significa que é um modo que você ativa no JavaScript que erros que antes falhavam silenciosamente, eles não fazem mais isso, eles dão erros de execução. Para a gente exemplificar isso, eu vou utilizar aqui o meu editor, eu tenho um arquivo JavaScript aberto. E imagina que a gente precisa exibir aqui, eu vou criar uma função que vai exibir Olá e o nosso nome. No caso, eu vou exibir aqui Olá Giovanni. Então, eu vou criar essa função, vou chamar ela de Olá. Então, essa função aqui, criei ela. E ela vai armazenar o nome dentro de uma variável. Vou utilizar aqui o let. Então, armazenei Giovanni na variável nome e vou colocar aqui a impressão, o console.log Olá e vou concatenar aqui com a variável nome. Depois disso, a gente vai executar essa função. Então, eu vou chamar ela aqui embaixo mesmo. Olá. Vou vir aqui no navegador, vou recarregar o arquivo e ele mostrou aqui Olá Giovanni. Tudo certo, mas imagina o seguinte, que a gente esqueceu de declarar essa variável aqui. A gente esqueceu de colocar o let. A gente deixou só nome igual a Giovanni. Eu vou recarregar e ele vai continuar imprimindo aqui. Olá Giovanni. Como se nada tivesse sido modificado. Mas, olha só o que aconteceu. Como a gente não colocou o let antes, como a gente não declarou isso, o nosso objeto window aqui, agora ele tem uma propriedade aqui que se chama nome. E esse nome aqui guarda o nosso nome. O que não é o que a gente quer. A gente acabou criando uma propriedade no objeto global, quando a gente não declarou essa variável nome aqui. E isso não é o que a gente quer. Isso pode causar inconsistências no nosso programa. E essa é uma das coisas que o modo estrito ajuda a gente a ficar protegido. Então, para eu ativar o modo estrito, eu vou colocar aqui entre aspas, isso no começo do arquivo, tá? Eu vou colocar aqui useStrict. Aqui como se fosse uma string mesmo. Então, eu vou salvar. E se a gente abrir aqui de novo, a gente ainda está com o nome sem declarar. Então, se a gente recarregar, agora a gente tem um erro. A gente tem aqui o referenceError. A gente tentou atribuir para uma variável que não foi declarada ainda. E é legal que a gente fica sabendo do nosso erro. Você deve se perguntar agora, mas, Giovanni, isso não vai fazer o meu programa dar mais erros do que ele dava antes? Sim, exatamente isso. E essa é a ideia. Dar erro é melhor do que a gente ter uma execução inconsistente do nosso programa. É melhor com que a gente saiba que os erros estão ocorrendo para que a gente consiga ir lá e arrumar. Então, o modo estrito, ele trouxe não só essa mudança, mas muitas outras. E eu vou mostrar aqui para vocês no meu arquivo aqui, JavaScript. Eu vou limpar esse código aqui e eu vou escrever um outro. Imagina que a gente tem uma classe que vai representar aqui um aluno. A gente vai representar aqui um aluno. E a gente tem aqui uma propriedade que vai ser somente leitura, que vai ser a nota. Então, a nota vai retornar aqui 6. E se a gente for criar aqui uma instância dessa classe, eu vou colocar aqui aluno igual new aluno, com A maiúsculo. E se a gente depois, aqui embaixo, a gente vai tentar fazer o seguinte, a gente vai falar, pô, a gente vai tentar modificar essa nota aí. Eu não tirei 6, não, eu tirei 10. Então, eu vou colocar aqui aluno.nota igual a 10. Eu vou estar atribuindo o valor de 10 para a nota aqui que ele está retornando 6. E ela é uma propriedade somente leitura. Não era para a gente conseguir fazer isso. Então, se eu salvar, eu vou vir aqui no navegador e vou recarregar. E ele não mostrou nada aqui. Mas e se a gente vier e colocar aluno.nota? Vamos exibir isso daqui. Ele continuou 6. Então, essa atribuição aqui que a gente tentou fazer, ela não funcionou, mas ela também não deu nenhum tipo de erro para a gente. A gente não ficou sabendo que ela não funcionou. Imagina que a gente estivesse contando com que ela funcionasse. Então, a gente pode colocar aqui o modo estrito. Vou colocar aqui em cima o useStrict. E ele vai ajudar a gente a não sobrescrever essas propriedades. Então, eu vou vir aqui, vou recarregar. E a gente já teve aqui um typeError. A gente tentou atribuir, a gente tentou definir uma propriedade que é só getter only, ou seja, que ela é somente leitura e ela se chama nota. Então, a gente ficou sabendo desse erro. Uma outra coisa que o modo estrito protege a gente também, é, imagina que a gente queira deletar uma propriedade aqui de um objeto que a gente não possa deletar. Então, por exemplo, o window.document. É uma propriedade que não pode ser deletada. Eu vou colocar aqui, delete, delete window.document. Vou tirar o useStrict. E o que vai acontecer? Eu vou vir aqui no navegador, recarreguei. Se eu digitar o window.document, eu ainda tenho ele aqui. Window.document. Eu tenho ele aqui, ele me mostrou um html.document. Só que a nossa deleção, o nosso delete, ele não funcionou. Mas ele também não deu nenhum tipo de erro para a gente. Então, se a gente adicionar aqui o useStrict, e a gente vir aqui e recarregar, recarreguei. Ele já mostrou aqui um typeError. Essa propriedade document do objeto window, ela não pode ser deletada. O que você está tentando fazer não pode, não dá. Então, ele avisou isso para a gente. Um outro caso, que também é muito recorrente, se a gente não usa o modo estrito, é, imagina aqui que a gente vai ter que fazer uma soma de três números. Então, eu vou criar aqui, const soma igual function. vou colocar aqui a, a e c, tá? Vou passar aqui os três parâmetros, vou abrir aqui a função, e a gente vai retornar a soma do a mais o a mais o c. E se a gente utilizar aqui para imprimir na tela o console.log, eu vou mandar o soma, e vou colocar três valores. Vou colocar o 1, o 3 e o 2. O que a gente imagina que vai dar aqui? A gente imagina que isso daqui vai dar 6. Então, se eu salvar, eu vou vir aqui no navegador e vou recarregar, ele deu 8. Por que 8? O que aconteceu aqui? O que aconteceu aqui foi o seguinte, quando a gente não está no modo estrito, o que o JavaScript vai fazer aqui? Ele vai ver que a gente está passando argumento duplicado. E, na verdade, esse a está substituindo esse daqui. Então, o que ele está entendendo é 3 mais 3 mais 2, que dá o 8. E quando a gente tem argumentos repetidos aqui, isso pode causar uma inconsistência gigante no nosso programa. E isso é uma das coisas que o modo estrito ajuda a gente a se proteger. Se a gente colocar aqui o useStrict, a gente não vai ter mais esse problema. Ele já deu aqui um syntax error. Ele não permite que o argumento, no caso, o a, que a gente colocou aqui, esteja duplicado. Então, o JavaScript, além dessas mudanças, ele tem muito mais. Ele não tem só essas. E um lugar muito bom que a gente pode consultar isso é a MDN, a documentação da Mozilla, que eu vou deixar o link aqui embaixo, que é muito bom se você precisar ter uma referência sobre todos os pontos do strict mode e do JavaScript em geral. Mas, quando que eu posso usar o modo estrito? Ele é legal, mas, quando que eu posso usar? Eu recomendo que você utilize o modo estrito sempre que for possível. Por que que for possível? Por que que eu não recomendo sempre? Porque nem sempre você vai conseguir deixar o seu código inteiro no modo estrito sem que ele quebre. Então, eu recomendo que você migre o seu código de uma maneira tranquila, arquivo por arquivo, ou até, se você não conseguir migrar arquivo por arquivo, você pode também inserir o modo estrito dentro somente de uma função. Você pode começar inserindo dentro de funções, depois dentro de um arquivo, e, de repente, você está em todos os arquivos do seu projeto no modo estrito. Aqui, eu tenho uma função que está com o useStrict dentro. E dentro dessa função, é claro que eu tenho uma classe aqui, eu tenho várias outras coisas, mas, dentro dela, tudo está operando no modo estrito. Mas, fora dessa função, está no modo normal. Então, você pode começar a migrar o seu código aos poucos assim. Então, é isso, pessoal. Se você gostou desse vídeo, veja aqui os cursos de JavaScript da Alura e muito obrigado. Conheça os cursos de programação da Alura. Tem Java, Python, C Sharp, PHP, .NET, Closure e mais. Além dos cursos de computação, com boas práticas e exercícios para fazer da sua paixão a sua profissão. Vem estudar com a gente! Tchau, 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 tchau.